Saudações, sejam bem-vindos a mais um Espaço Conhecimento. E hoje vamos conversar aqui com um membro fundador do grupo de teatro Raya Raya, um dos grupos mais antigos de teatro a nível da cidade de Tabeira. E eles vão celebrar em breve os 32 anos de caminhada e também o regresso de um dos grandes membros deste grupo, que é o Aníbal Chitev, depois de algum tempo ausente dos palcos. E para conversar, sabendo um pouco mais do grupo de teatro Raya Raya, os seus 32 anos e o regresso aos palcos, depois de uma certa paragem, vamos conversar aqui com o Lúcio Chitev. Saudações, Lúcio. Obrigado pela oportunidade que nos dá de estarmos nesta grande televisão, que de certa forma faz parte desta nossa cidade. Exato. Lúcio, começamos mesmo. É uma pergunta que já respondeste, acredito que já respondeste muito nesta trajetória toda, mas é importante também deixar ficar aqui neste nosso canal. Quando é que começa o grupo de teatro Raya Raya? Obrigado. O grupo de teatro Raya Raya começa, sensivamente, há 35 anos, não é? Portanto, os três anos que nós tivemos, antes que 1989, na Igreja Católica Sagrada Família na Manga. Então, quando os padres aperceberam-se que nós temos talentos, incentivaram-nos a formar um grupo, não tipicamente da Igreja, mas um grupo que tem intervenção social, um grupo de teatro mesmo. E aí mudamos o nome do Voz do Altar para o Raya Raya. Então, em 1992, porque nós tínhamos um espaço onde nós falávamos de guerra, para terminar a guerra. Enfim, as nossas peças estavam vocacionadas nessas situações aí de guerra. Queríamos paz e no dia que havia o Acordo Geral da Paz, o nosso grupo foi apresentado na Igreja como um grupo que já está a se separar da Igreja e vai fazer uns trabalhos... Fora da Igreja, em outros palcos. E lá apresentamos uma peça que nós levaríamos para fora, que era a peça Juma, foi, de um jovem que era reverde, mas depois ficou uma pessoa muito santa, muito reta. Então, foi mesmo no dia 4 de outubro em que nós, enquanto estava a se assinar o Acordo Geral da Paz, nós estávamos lá à espera dos resultados, de toda a gente ansiosa. Mas nós também estivemos lá a animar as pessoas a fazer a peça de teatro. Ficou marcado o Raya Raya, o início do Raya Raya. No entanto, agora estamos já a completar 30 anos, não é? Agora, em outubro, vamos fazer 30 anos. E escolhemos o dia 6 para comemorar esta data. Além desta data, o povo moçambicano, vou falar, o povo moçambicano, repito, do Ruvuma Maputo, nos apoiaram bastante na recuperação do Aníbal Esteves, que teve uma doença rara, uma doença muito difícil. No entanto, quando falo do povo moçambicano, porque, de fato, do Ruvuma Maputo, tivemos este apoio, mas tivemos um apoio incondicional do povo daqui da cidade da Beira para a sua recuperação. Veja só que ele ficou doente 5 anos, e estes 5 anos nós fomos amparados com todos, 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 moçambicanos, e em especial o Berense, é muito amoroso. Nós não tivemos reclamação, pelo contrário, sempre tivemos apoio. E quando chegou o momento em que nós percebemos que o apoio era suficiente, nós dissemos que basta, agora tem que ser a força de Deus, e a força que vai ajudar para também entrar nas igrejas, enfim, a orarem. E hoje, a Aníbal volta ao palco. Exato. Exatamente. Volta aos palcos, com uma peça que já corre por aí, a nível das redes sociais, a publicidade que tem estado a ver. Pois. A peça... Bang Bang na Casa. Bang Bang na Casa. E o Aníbal, no seu estilo característico, volta já no dia 6 de outubro. No dia 6, exatamente. Vou fazer um pequeno sinopse da peça. É uma peça social, não é? De intervenção social, fala do que existe dentro das nossas casas e da nossa sociedade. Tem um casal que tem duas filhas. Essas duas filhas são casadas, não é? No entanto, elas vão aos seus lares, mas estão sempre em casa dos pais, porque os maridos, de certa forma, não os tratam muito bem. No entanto, como é um marido com poder, não é? Com poder financeiro, econômico. A família prefere ainda sacrificar a filha. Sempre quem ganha razão é o marido, enfim. Mas isso também tem a parte de tragédia, porque ela depois não suporta essa situação, que é muito forte. É rejeitado em casa e lá no lar está sempre com uma ameaça, enfim. Em contrapartida também tem um avô amoroso e um pouco chato, que é o Aníbal, mas está lá atrás de comédia. Quer dizer, nós na peça vamos encontrar muita comédia, mas também vamos encontrar uma parte que é mesmo forte, chamada de atenção, que quando as nossas filhas, os nossos filhos dizem que lá no lar tem alguma coisa que não está certa, nós temos que estar um pouco mais atentos, não reparar só para questões financeiras e bens. Ok. E esta decisão de já voltar aos paltos foi do próprio Aníbal, foi também numa sentada com o grupo, em que acharam que, olha, agora já está, porque um anúncio publicamente foi feito, me lembro eu, quando da homenagem do Aníbal, no dia 20 de agosto. Ele fez um anúncio a todos os jornalistas que estiveram lá, aos presentes que estiveram lá, a dizer que voltaria em breve ao palco e ver esta novidade. Sim, o Aníbal é uma pessoa muito forte e primeiro é para parabenizar mesmo a força que existe dentro dele, ele nos surpreendeu neste dia também, que ele voltaria ao palco, embora estivéssemos já a escrever a peça, estivéssemos já a discutir como poderíamos fazer. Então, a partir daquele dia, nós começamos a fazer os ensaios, que agora já estão na sua fase final. É uma peça que precisava de muitas adaptações, dada algumas situações que o Aníbal vive. Ele ainda tem problemas de dicção, mas também tem vários outros problemas que ele tem que enquadrar, tem que ser compatível ao trabalho que ele faz. Ele volta ao palco porque ele está pronto para o palco. Nós não forçamos ele a voltar ao palco, ele está pronto e, de certa forma, nós precisamos de apoiar, por isso estamos a fazer este evento. Acredite que ele está há mais de cinco anos com tudo já desfeito, a situação toda está desfeita e ele agora está a voltar a arrumar as coisas, enfim, e todas as pessoas têm apoiado. E nós também estamos a fazer a nossa parte, que é acompanhar ele nesta peça, que é um grande protagonista na peça. E também nós já precisávamos, acredito que o grupo Teatro Raya Raya ficou desfalcado este tempo todo, porque a nossa atenção era a saúde do nosso colega. E já agora, Raya Raya, com mais de três décadas de caminhada, há grupos emergentes que têm estado a aparecer. Como é que olha o teatro hoje? Bem, eu acho que o teatro é um sucesso, é uma arte que parece morbundo, parece estar a morrer, mas ele não morre, porque todos os dias nós vivemos o teatro, a nossa vida é teatro. É verdade que existem agora uns jovens que fazem bem, são humoristas, não é? Existem jovens também comediantes, então existem os stand-up, stand-up, faz stand-up comédia. Este todo jogo faz bem, faz bem. Tem consumidores para isso tudo. No entanto, o teatro como tal, temos visto ele adoecer cada vez mais, não tem peças com uma história, cabeça, tronco e os pés. São coisas só avulsas a se falar, mas precisamos de resgatar um bocadinho disto. Há bocado vimos o grupo Só Mulheres, teve uma boa peça, se calhar não teve tanta aderência assim, mas estamos longe agora a querer trazer mais uma história. A pessoa tem que ir assistir uma peça de teatro, sair de lá com lições, com história na cabeça. Exato. E disse que falta alguma coisa em alguns grupos quando trazem as peças, porque as peças, se calhar, muitas delas não trazem alguma lição para os que foram lá ver. Vocês, como já os mais velhos nesta história toda, o que têm feito de modo a falar com os jovens, de modo a trazerem temas mais atrativos, temas que trazem alguma construção, algum crescimento? Eu quero agora sim aproveitar esta oportunidade para benizar o Apingar, que tem feito este trabalho, e eu também tenho feito. Temos um grupo de jovens que já são profissionais, lhes falta a oportunidade de apresentarem peças de teatro, porque temos poucas salas aqui. Temos feito um trabalho de formação, não estamos a formar atores, não está parado, estamos a formar atores, porque nós já estamos aí na reserva, então tem que haver os outros a darem continuidade. Significa que o Grupo Teatro Ré-Ré tem o seu stock, tem uns jovens que estão preparados, e desta vez eles vão fazer produção, vão aprender como se faz uma produção de uma peça, e além do Grupo Teatro Ré-Ré, o Chamarianga também tem um grupo de jovens. Até temos feito uma fusão desses dois grupos de joventude, que futuramente acredito que vão ser grandes estrelas. Atenção, há uma coisa aqui, um ator de teatro, ele se calhar não é conhecido logo a prior, porque tem que apresentar várias peças de teatro, enquanto um mimista, ele aparece, pega o seu telefone, faz um vídeo curto, e toda a gente já conhece quem é, como chama, quem é tal fulano, eu acredito que houve aqui uma história que eu senti muita tristeza, é zameira, masamera, foi levada ao palco, por alguns atores, atores ou produtores, estão interessados em valores, levaram a mazamera ao palco, mas ela, é natureza dela, ela fala assim, falou aquilo, não significa que ela tem capacidade de humorista, não é humorista, não é comediante, então, foi um desastre, então não é isso, mas ela é muito famosa, não é? Ficou famosa, enquanto um ator... Mas para si, esta questão dos promotores de se aproveitar de uma determinada situação, não é? Foi uma situação que andou por aí, a nível das redes sociais, o promotor achou uma forma de, se calhar, ganhar dinheiro, acha que isto banaliza um bocadinho daquilo que é a vossa arte? Bem, banaliza vírgula, banaliza mais o próprio produtor, não é? As pessoas, quando vão num invento, têm uma extrema confiança nos produtores, por isso, os produtores devem lutar para falhar menos. Se for a música, tem que ter todos os instrumentos em dia, toda a aparelhagem, tudo mais em dia. Se for o teatro, tem que ter todo o cenário bem feito, tudo mais. Se sai mal, isso prejudica os atores e prejudica o próprio produtor. Também, mesmo na escolha dos artistas, quando faz uma fusão de tantos artistas, depois fica sem história, sem algo organizado. Há quem que vai, não é? Há quem que vai e há quem que percebe que há uma perca de tempo. Então, qualidade. Qualidade. Falar em qualidade, há dias eu pus-me a rir porque falava com a minha esposa, lembrei-me desses arranjos que alguns artistas fazem para fazer uma fusão, mas viu-se uma salada russa em palco em que até as coisas que aconteciam eram muito improvisadas e que em algum momento passava daquilo que era o limite e as pessoas já perceberam-se da situação e não foi muito bom ainda onde eu conversava com a minha esposa sobre isso. É preciso que haja um preparo dos atores para trazer algo com sumo para as pessoas em respeito àqueles que compram o bilhete para ver uma determinada história. Com certeza. Não há nenhuma atividade cultural que não é feito antes um ensaio. O ensaio é importante. é o que dita o espetáculo. Tem que ter uma arrumação. Por isso chama-se produção. Você tem que produzir tudo. Tudo o que for a fazer no palco tem que estar previsto. É verdade que há uma capacidade muito grande do artista de improvisação. Isto já é outro assunto. Pode-se improvisar quando haver necessidade de improvisação. Uma peça de teatro na verdade tem que ser como um filme. assiste hoje uma peça de teatro na próxima semana voltas a assistir tens que perceber que há uma repetição das coisas como elas estão. Então é isso que é arte. Se não todos nós iríamos fazer iríamos fazer teatro até porque a vida já é um teatro. Exato. Exatamente. Estamos à conversa com Lúcio Chiteve membro fundador do grupo de teatro Raya Raya já lá se vão cerca de três décadas e para a celebração desta efeméride haverá o regresso do grupo depois de uma paragem de cinco anos motivado por motivos de doença por parte do Aníbal Chiteve que já se encontra bem neste momento e pronto para alegrar aos amantes do teatro em particular os seguidores e admiradores deste ator aqui da cidade da Baira. Lúcio nós queremos agradecer-te pela presença por ter trazido aqui uma radiografia daquilo que é o grupo de teatro Raya Raya o que teremos no dia seis a estreia desta peça Bang Bang na casa se calhar em jeito de fecho deixar ficar aqui as últimas considerações Sem me permitir eu queria dizer obrigado não é obrigado ao povo moçambicano deixa eu só abrir essa brecha o Aníbal ficou doente aqui na Beira então tivemos apoio de todos todos governo provincial governo municipal todos tivemos um apoio e ele foi para a Índia para ser diagnosticado que doença ele tinha quando voltou tínhamos covid-19 não era possível ter alguns tratamentos então tivemos uma força familiar levamos o Aníbal para Maputo no instituto de curação é lá onde ele fazia os tratamentos imaginam o que aconteceu isto é uma forma de agradecer os meus irmãos atores de teatro Maputo Manuela Soeiro uma bujaia toda aquela juventude todos estiveram empenhados e alugaram uma casa onde cada um tirou uma cadeira uma paneira sabe eles já tinham uma casa confortável e levamos a família para tratar dele lá mas quem andava no estúdio são os atores de teatro então a gente tem uma família em Moçambique temos uma família que é família de teatro não é? eu gostaria que as outras áreas tivessem essa união não sei se é sorte sobre o Aníbal mas acredite que fomos tratados bem temos amigas pessoas amigas que nos davam alimentação leite e tudo até um dia nós percebermos que não esta doença é um pouco mais avançada do que a gente imaginar então tratamos de criar condições para ele ir a Cuba felizmente o sucursal deste hospital cubano estava em Portugal e houve um esforço muito grande e ele foi para Portugal ficou lá seis meses em tratamento e foi um sucesso o tratamento foi um sucesso com algumas dificuldades obviamente tem pessoas muito carinhosas que saíram daqui da beira não é? como não estou prometido citar os nomes foram lá pagar algumas contas porque o Aníbal chegou a estar pinhorado vamos dizer ela não podia sair do hospital sem pagar as contas então há senhores que saíram daqui foram para Portugal rasparam o cartão e o Aníbal ficou livre tem uma agência que nos ajudou muito e eu vai um grande abraço Econ eles nos ajudaram muito porque naquele momento não tínhamos nem valores para pagar mas davam-nos passagens para ida e volta e depois fomos pagando então isto tudo é um sinal de amor eu queria convidar o povo Berense para ainda demonstrarmos este amor e ele quer dizer obrigado às pessoas pessoalmente no dia 6 ele quer dizer a cada uma das pessoas que estiveram lá o obrigado dele porque nós temos falado isso muito obrigado muito obrigado mas ele tem a oportunidade de falar obrigado e que está bem está bem está numa outra situação mas ele está bem está bem muito obrigado também a vocês as televisões rádios que promoveram este processo de engregação de fundo acredito que há pessoas que davam 20 metricais e que era tudo o que eles tinham imagina 20 metricais vezes milhões de pessoas que temos aqui não é então é assim que fomos ajudados obrigado muito obrigado Lúcio exato foram palavras de Lúcio Chitev a falar aqui sim as últimas palavras dele em torno ao agradecimento das pessoas que ajudaram desde o primeiro minuto até o Aníbal Chitev para a sua recuperação obviamente que como é que ele disse o Aníbal precisa pessoalmente falar ou dizer este obrigado isto vai ser em palco no dia 6 de outubro vai acontecer a estreia da peça Bang Bang na casa no Cinema Novo Cine quando forem pontualmente 18 horas para você que tem um carinho especial por este grupo pelo Aníbal tem esta oportunidade de mais uma vez mostrar este carinho no dia 6 de outubro saudações até a próxima Tchau 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 Tchau